Pelo quinto mês seguido, aumentou o número de pessoas devedoras no país. No acumulado do ano, a taxa de inadimplentes chega a quase 4,5%. A matemática é simples. A inflação joga para cima os preços de produtos e serviços. A vida fica mais cara, o salário não acompanha e o consumidor não consegue fechar as contas. Está difícil. Realmente está bem mais difícil mesmo. É, fica endividado. No primeiro semestre deste ano, os lojistas registraram um aumento de 4,25% no número de devedores em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, é a quinta alta consecutiva. Janeiro, a inadimplência estava negativa em menos 10,09%. Em fevereiro, foi dado o sinal de alerta e a tendência continuou nos meses seguintes. As pessoas que têm qualquer desaranjo dentro do seu orçamento, qualquer imprevisto, uma doença, uma batida no seu automóvel, coisa que o valha, não têm recursos para poder saudar o imprevisto, mas as prestações. Ao mesmo tempo em que aumentou a inadimplência em 4,25%, o volume de vendas cresceu 5,5%. Parece uma contradição, mas só parece. Essa é a nova classe média que está aprendendo a consumir e está aprendendo a consumir através do crédito. Em torno de 20% daquilo que a sua família ganha pode ser comprometido em dívidas de longo prazo. Mais que isso, pode lhe gerar problemas. É só olhar e não crescer os olhos.